O que você gosta de ficar na humilha sozinha, né? O que você gosta de ficar na humilha sozinha? O que você gosta de ficar na humilha sozinha? O que você gosta de ficar na humilha sozinha? Eu estava vendo outra coisa, eu achei que eu podia estar aqui e estar aqui. Não Zé, eu não tenho muita paciência, eu tenho que ir melhor. Eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita paz. Isso é isso que é? Eu não tenho muita paciência, eu tenho muita paciência, eu tenho muita paciência. Ainda um para o homem que a criança, eu tenho muita paciência. E eu tenho muita paciência para eu aprender. E aí Não é grande É muita coisa Pede uma vez É boa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.